Música Vamos criança, vamos dançar com a gente, nossa festa junina, vamos que vamos, vamos! Nossa aula divertida hoje vai ser muito boa! Hoje a gente vai aprender a fazer um jogo típico de festa junina, um jogo das argolas com garrafa pet e jornal. E depois que a gente brincar bastante, a gente vai aprender a fazer um super milkshake, para a gente poder reativar as nossas forças. Milkshake de paçoca, tudo a ver com festa junina. Vamos lá? Música Vamos lá então aprender a fazer o nosso jogo divertido? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de jornal, depois que a gente leu as reportagens interessantes e importantes, a gente vai usar o jornal. A gente vai usar garrafa pet, pode ser de um litro, pode ser de um litro e meio, o que você tiver em casa. Tiaiaia de não usar essas menores, porque eu compro refrigerante pequeno aqui em casa. Mas pode ser a que você tiver. A gente vai precisar de fitas e corantes. Corante pode ser guache, pode ser corante alimentício, qualquer coisa que você possa dar uma cor para a água que a gente vai colocar dentro da garrafa, certo? Então qual que é o primeiro passo? Nós vamos pegar o jornal, uma folha dupla assim, ó, do jornal, certo? E a gente vai fazer um rolinho. Então eu pego o jornal e começo enrolando ele. Começa com uma tira bem fina, porque senão ele vai ficar muito grosso no final. E aí eu vou enrolando, vou enrolando, certo? Olha só, eu vou enrolando aqui, ó. Vou enrolando, vou enrolando, vou enrolando. E ele vai ficar assim. E o que a tia Edna fez depois que enrolou? Colocou uma fitinha que fica mais fácil aqui, ó, para ele não ficar soltando. Aí eu vou moldando a minha argola, ó. Se você fizer com uma garrafa pet grande, você pode fazer uma argolona assim. Ou se a sua garrafa for menor, igual a da tia Edna, vocês podem cortar um pedaço. A tia Edna corta um pedaço aqui, ó, para ela não ficar muito grande. Tá bom? Vocês cortam. Aí vocês vão pegar um pedacinho de fita crepe para emendar. Aqui, ó, emenda com a fita crepe. Opa, foi pequeno pedaço, vamos pegar um pedaço maior. Emenda com a fita crepe. Já virou uma argola. Já dá. Se vocês não tiverem uma fita colorida ou alguma coisa, já dá para brincar, tá vendo? Mas a tia Edna tem umas fitas coloridas aqui em casa e aí eu enrolo com a fita colorida para ele ficar bem colorido, a minha argola. Vocês podem já ir brincando, se não tiver a fita e depois, quando tiver a fita, vocês podem enfeitar, certo? Então a gente enrola com a fita. Opa. Aí a gente dá uma enlaçadinha assim, ó. Já virou a argola, tá vendo? Aí, ó. Uh, tia Edna errou. Uh, tia Edna acertou. E aí eu vou pegar a minha garrafa pet, lavada, vou colocar água. Aí o que eu faço? Eu só abro a tampinha. E vou colorir com corante, ó. Bom, eu tenho uma ali, vou fazer de azul, essa aqui, ó. Vou pegar o guache mesmo. Então vou pegar o guache. Com o meu pincelzinho com o meu pincelzinho com outra coisa, coloco aqui, mexo bastante, coloco mais um pouquinho, mexo bastante. Pronto, já tá bom. Opa! Fecho meu guache. Fecho aqui a minha garrafa. Olha como ficou bonita a minha cor, tá vendo? Eu posso passar uma fita, posso decorar minha garrafa. Aqui eu decorei, eu passei uma fitinha pra ela ficar bonitinha, tá vendo? E pronto, já está pronto. Então eu faço umas cinco garrafas dessas, umas cinco argolinhas dessas, e tá pronto a minha brincadeira. Ó, tia Regina. Uh, errei. Uh, acertei. Uh, tia Regina tá ruim. Então vamos ver, quem vai ganhar? Você, a mamãe, o papai ou quem tiver em casa? Depois vocês me contam como foi essa brincadeira? Agora que a gente já brincou muito, vamos fazer o nosso milkshake de paçoca. Olha a chuva, a nossa peça de menino, a nossa pedrilha. Vamos lá, crianças, vamos lá. Uh! E aí, brincaram muito? Brincaram muito com o jogo das argolas que a gente aprendeu a fazer? Então vamos agora forrar o nosso estômago com um delicioso milkshake de paçoca. Super fácil de fazer? Então vamos lá. Olha só. Então eu preciso do liquidificador, de um sorvete de creme e de paçoca e de leite. Então o que a gente vai fazer? Colocar tudo no liquidificador e bater. Então o que a gente vai fazer? Três colheres de sorvete de creme. Pode caprichar na colher que você gosta de sorvete. Uma. Duas. Três. Certo? Um copo e meio de leite. Então vamos lá. Um copo. E meio de leite. Quem gosta de paçoca aí? Hum! Olha só que delícia. Hum! A gente abre a paçoquita. Olha o cheirinho de amendoim. Hum! Que bom, hein? Aí a gente pega a paçoquita. Mas antes disso tudo, crianças, mãos lavadas, hein? Bem limpinhas. Pra hora de fazer comida, a gente tem que lavar as mãos com bastante água, com bastante sabão. Certo? Então, mais uma. E a terceira passa aqui, tchau. Olha que delícia. Não esqueça de colocar a tampa do liquidificador, hein? Pra não fazer a maior nambança na cozinha da mamãe. E a gente vai fazer. Enquanto o chão tá se preparando, tá se preparando, tá se preparando. Tá se preparando. Tá se preparando. Cinco batidinhos. Aí a gente tira. Acha um copo bem legal, que você gosta aí na sua casa. Eu peguei esse copo aqui das minhas filhas. Ele tem uma luzinha aqui que acende. Será que vai acender? Não sei. Aí a gente pega o milkshake. Coloca o... Podia ter batido um pouquinho mais. Coloca uma tampa. Um canudo. Eu tenho um canudo aqui, ó. Do Flamingo. Quem gosta de Flamingo aí, ó? Deixa eu encaixar aqui. O Flamingo. Coloca o canudo e... Ó. Hum! Que delícia! Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula divertida. Aproveitem. Brinquem bastante no final de semana com o jogo das argolas. Ofereçam um milkshake de paçoca para os familiares. E até semana que vem. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Obrigado.